Olá, sou Andrés Moreno, criador do Open English. Já faz algumas semanas que estamos em casa, mas vamos superar isso juntos. No Open English, seguimos com aulas grátis ao vivo todos os dias com professores americanos. Além disso, continuamos oferecendo 48 aulas particulares grátis na compra do curso. Estamos com você.